Espero que vocês curtam e eu espero conseguir algo pra vocês, porque aqui é a aparição! Eu peço licença aqui do local... Opa, 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 opa! Olha isso! Olha isso, cara! Cara, cê louco! Cara, cê louco! Cara, impressionante! Ai, minha nossa! Cara, olha isso! Caralho! E Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural Bom pessoal, estou aqui em frente ao local, correto? Pra quem conhece dos vídeos antigos, aqui é a aparição Lugar hiper mega pancada Onde eu já fiz muitas filmagens, ok? E eu espero estar conseguindo algo pra vocês Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural Só lembrando uma coisa pessoal, a última filmagem que eu fiz aqui Acho que eu prometi voltar com o gravador, certo? Cabei esquecendo de trazer, ok? Enfim, eu faço uma gravação aqui usando o gravador com fita Apesar que eu acho que eu já fiz gravação com fita aqui Enfim, o que eu vou fazer pessoal? Na verdade não é fazer, é falar A última filmagem que eu fiz aqui no local, certo? Eu senti um cheiro de perfume bem forte Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural Desperto aqui no chão, hein? Muito mato O coturno veio quebrar aqui, pessoal Olha aqui, ó Tá amarrado aí, ó Tô até vendo minha mãe ficar brava de novo Em costurar isso aqui pra mim Enfim, lugar pancada E é isso Eu vou tacar pra dentro aqui Vou segurar de jeito aqui, ó A lanterna Espero que vocês curtam E eu espero conseguir algo pra vocês Porque aqui é a aparição Eu peço licença aqui do local Opa, 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 opa Olha isso Olha isso, cara Cara, cê louco? Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, pessoal Cara do céu, cê louco Cara, impressionante Ai, minha nossa Cara, olha isso Cara, isso me arrepiou inteiro agora, pessoal Ai, minha nossa Apareça aqui pra mim, eu peço Entre em comunicação, cara Minhas caras, elas estão enrugando Nossa, cara, dá uma olhada aqui, ó Olha isso, cara Dá uma olhada Cara do céu, cê louco Olha isso, cara Eu peço, eu peço, eu peço, eu peço Olha ali, olha ali, olha ali, olha ali Olha ali Opa, 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 opa Ai, cara, eu não estou embrulhando aqui, pessoal da terra, não sei de vômito aqui agora Tá dando até ânsia de vômito, cara Tá enrugado o couro O couro tá enrugado A cabeça doendo bastante, cara Deu ânsia de vômito agora Deu até ânsia de vômito aqui agora Olha isso, olha isso, olha isso Cara, você é louco Vai, minha nossa Olha Cara, eu tenho certeza que isso me deixou Olha isso, olha ali Dá uma olhada, dá uma olhada, pessoal Olha isso, cara, olha isso Olha isso, pessoal Olha isso, pessoal Olha ali Olha isso, pessoal É louco Com certeza eu vou estar trazendo Olha isso Eu vou estar trazendo aqui Ah, você é louco Olha isso Cara, é impressionante ou não é? Olha isso, cara, pancada Sem dúvida É impressionante Até a próxima Até a próxima Mais um Memória Sobrenatural Kill me again, Mr. Bartender, please I need a shot and I'm begging on my knees The way to fight is one battle at the time You may have won today but I'll see you at the finish line All is fair in love and war You put no brakes when you're riding to the core All is fair in love and war You best be aware Cause all is fair In love and war If you can't stand the heat Don't come in the kitchen Bring you pain It's my new addiction Be the other way around For far too long Now you're gonna find out Now you're gonna find out what it's like to be wrong Well, all is fair in love and war Well, all is fair in love and war You put no brakes when you're riding to the core Of all is fair in love and war You put no brakes when you're riding to the core Of all is fair in love and war You put no brakes when you're riding to the core O que é isso? 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 O que é isso?